Gosta do jeito que você se despe dos costumes Do jeito que assume que o negócio é se arriscar Eu tinha prometido não ceder a compulsão Mas é uma agressão dizer pra um bicho não caçar O bom é que depois O final é a pequena morte lenta de nós dois De nós dois E do nada a sua mão ocupa a minha cintura Fica uma quentura demarcando o lugar O seu olho julho eu já saquei que essa noite De um jeito ou de outro a gente vai se entrelaçar O bom é que depois O final é a pequena morte lenta de nós dois Desagradável não te ver por aí Insuportável não te ver por aqui Ainda outro dia eu tentei com alguém E o que eu queria era colar em você De repente a gente nessa dança muito doida Rolando, suando, nunca para de impulsar Lá se vão as horas, ninguém conta mais o tempo O arrebatamento não te ver por aqui O arrebatamento não demora a chegar E o que eu queria era colar em você O arrebatamento não demora a chegar E o que eu queria era colar em você O arrebatamento não demora a chegar E o que eu queria era colar em você E o que eu queria era colar em você Muito obrigado Obrigado E o que eu queria era colar em você E o que eu queria era colar em você A CIDADE NO BRASIL